Todos os profissionais da saúde estão livres do tema 709? A resposta é não. Os efeitos do tema 709 estão suspensos somente aqueles profissionais constantes lá do rol do artigo 3º da Lei 13.979 e que estejam ainda trabalhando diretamente no combate à epidemia da Covid-19 ou prestando serviço de atendimento a pessoas atingidas pela doença em hospitais ou instituições semelhantes, podendo ser públicas ou privadas. Se você trabalha nessas condições e tem processo de aposentadoria, deve, deve se acautelar fazendo uma justificação administrativa para apresentar ao NSS ou ao juiz caso tenha processo na justiça. Gostou dessa informação? Compartilhe nos grupos em que participa e se inscreva aqui no canal Pedrosa Previdente.